O Galera Esporte Clube chegou! Ah, que legal. Tá bom. E chegou fazendo a sua semana começar com tudo! Ah, traga aí! Tudo sobre as semifinais do Campeonato Paulista e do Carioca! Já de gol, diz e canta, desgraçado! Uma entrevista com o artilheiro e pentacampeão, Luizão! O que diz, Capetinha? Senta na sua mesa? Senta na minha... Uma resenha exclusiva com o craque Danilo! A brasileira tá sem técnico, muita gente defendendo técnico estrangeiro. Você tem algum nome que você acha pra esse momento da seleção brasileira? Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Galera Esporte Clube! Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma... Ei, olha só! Como sempre, começamos aqui o Galera Esporte Clube diretamente na rede de TV. É um som de salgadinho, mas ser exímia. Banda, obrigado pela presença de vocês. Valeu, valeu. É muito bom estar aqui, né? Só craques, né, cara? É muito bom começar segunda-feira assim. Eu trouxe os meus aqui pra poder bater bola com vocês, né, né? Edilson, Fernanda, boa noite! Gente, eu cheguei à conclusão que eu trabalho num programa de esportes, mas eu preciso fazer esportes, porque eu tô aqui sem conseguir respirar. Só porque eu dei essa sambadinha. Mas você sambou? Eu sambei. Não venha falar que eu não sei sambar. Eu não reparei. Não, eles estão contratados na coreografia do show, cara. Entendi. Fernanda e Edilson, já. Salgadinho, você tem quantos anos de carreira? 35. A minha idade. A sua idade. Ou seja, esse homem já tocava... A sua idade, você é o do PPP, vai. 35. Seu nariz! Olha, eu tô feliz, porque rolou aí, ó, semifinais, os estaduais. Você não vai me apresentar, não, hein? Não, sabe por quê? Porque meu time ganhou, é galo da final. Tô sem moral, hein? Fala, Edilson, fala que o povo hoje pegou no meu pé. O que pegou no seu? Rapaz, Andrezinho, chamou você de Edilson, você viu no início? Eu vi, mas assim... Tá tudo certo? Tá tudo certo. Pô, que honra estar aqui com o meu parceiro Salgadinho, uma banda maravilhosa. Boa noite, mais uma vez. Posso dar boa noite? Pô, deixa ele. Vai com tudo. Ô, Andrezinho, deixa eu te falar, não tem Santista nenhum aqui na banda hoje. Nossa. Por incrível que pareça. Mais uma vez, falando dos campeonatos regionais, que já estão ali na reta final do campeonato regional. Palmeiras ganhou, jogou bem pra caramba. O goleiro do Ituano foi o melhor jogador em campo. Mas o gol, eu tenho minhas dúvidas, viu? Se não foi falta, viu? Tá todo mundo reclamando. Mais uma vez, Palmeiras foi, ó, não chamaram nem o VAR, tá? E a Júlia Malac tá onde? Uai, a Júlia Malac, que é flamenguista doente, tá toda feliz. Foi fazer o quê? Porque foi lá pro Rio, aliás, ela está lá no Rio, né? E contou pra gente tudo o que rolou nas semifinais, nas semifinais aí do Cariocão. Vamos ver? Muito bom. Aí, vamos lá. E amigos da RedeTV, final de semana decisivo aqui no Rio de Janeiro, Maracanã, reta final do Carioca, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, bota fogo não, voltaço, volta redonda. Definem, nesse final de semana, quem chega pra grande decisão do Campeonato Carioca. E, claro, a voz da galera é a voz de Deus. Eu perguntei pro povo, né? Pra galera, de novo, meu Deus, quem vai chegar nessa final. Vamos ouvir. Pode fazer a entrevista? Rapidão, pô. Vem aqui. Vasco! Vem cá, vem cá. Me largou, queria perguntar onde ela fez os cílios delas. Que deselegante. Não foi uma semana muito boa pro Vascaíno, né? Perdeu pro Flamengo, depois foi eliminado pelo ABC. O que aconteceu, gente? É arerê, vocês conhecem o ABC. Não aconteceu nada, é normal. Normal? Perder normal? É futebol, pô. Acontece. Acontece. Mas hoje a confiança já voltou. Tá tudo certo e o Vasco vai passar. 3x0 o Vasco. Pode assinar aí que é 3x0 o Vasco. Hoje não, paro. A gente confia no Flamengo, porque Flamengo é Flamengo, a camisa pesa. Nada além da vitória hoje. É 2x0 o Vasco, 2x0 o Pedro Raul. Vamos pra cima. Vascão. Não. Vitor Pereira, por favor. Quem ajuda não atrapalha, hein, Vitor Pereira. Basta acostumar a ser vice mesmo. Aquele pique, mas nem chegar lá pra ser vice. Vamos ganhar tudo hoje. 2x0 o menor. Eu acho que tô confiante, assim, é a receita clássica do Flamengo. Eles chegaram aqui cheio de ilusão, vão ganhar, já ganhou. É isso, é a receita clássica. Fora Vitor Pereira, volta do Orival, nós vamos matar, pai. Não tem jeito, é o Flamengo. Gabigol diz e canta, desgraçado. Cabelinho, cabelinho da Chopi. Fala aí, cabelinho. Cabelinho da Chopi. Primeiro jogo lá que o Vasco perdeu, não abala sua confiança. Tá tranquilão pra passar hoje. Não, a gente tá num processo, início de renovação e a gente já tá chegando pra eles, pra ganhar. Entendeu? Ó, o f*** já tá esperando, já falando. E se chegar na final, o Fluminense meteu 7x0 ontem, cara. E assim, Flamengo... Não derrou nenhum. Não derrou nenhum. Flamengo é maior, filho, não tem jeito. Vai chegar na final, vamos ganhar do Fluminense 3x1 também. 7x0? O que é Fluminense? Vamos acabar com o cano, filho. Tá maluco? Vai entrar pelo cano. Não, o que é que é? Eu sou Flamengo, eu sou ABC. Eu sou ABC. ABC da Amazônia. Pato no Tocupi. Comer pato é coisa comum no Pará. O Vasco vai tomar outra sua hoje, vai dar sua mengão. Vamos ser campeão carioca, depois Libertadores, né? No Maracanã, né? No Maracanã, com certeza. Final em casa. Vitor Pereira vai desencantar hoje, as portas vão se abrir. Eu sei que tá acontecendo algumas coisas por fora e tal. Conta pra gente, então, o que tá acontecendo aí, a fofoca. Ok, ok. É muita carga negativa contra o rapaz, mas ele vai desencantar. Manda a benzinha. Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Viemos de uma derrota e depois de uma vitória. Hoje nós vamos executar eles, né? 3 a 1. Acertou, miserável. Qual o nome desse corte aí? Hoje é o famoso corte do jaca, entendeu? Não. Tá confiante hoje, depois dessa semana ruim que o Vasco viveu, né? Horrível, horrível. Mas tomo confiante sempre, porque o amor é infinito. Tem que acreditar no Vasco até o final. E eles só são modinha, porque se tiver mal, a torcida deles não vem. Beijo, Guadalupe, abraço, valeu. Beijo, Guadalupe, abraço, valeu. Pra ela falando assim, pô, vem cá, né? Porque não tem, não tem torcedor do Volta Redonda. Mas ela tá me contando que tem. Tem. 25 caravana vem em peso. É isso, a prefeitura fechou o acordo com o clube, né? Do Volta Redonda. E aí eles disponibilizaram transporte. Nada mais justo que os quatro grandes do Rio de Janeiro. aí na semifinal do Carioca, né? No final, o Botafogo não é grande, nem aqui. E nem na China, o Botafogo é somente um bairro. E na final, você prefere quem? Flamengo ou Vasco? É Vastaço na final. Vastaço, Vastaço é muito bom. E aí, quem leva? Aí eu não sei, quem leva eu tô feliz. Quem leva eu tô feliz, sinceridade. Acho que o Voltaço merece mais o Carioca do que qualquer outro clube esse ano. Quero saber o seguinte, prefere Flamengo ou prefere o Vasco? O que vier. Eles que tem que ficar preocupado com a gente. Tão fazendo até vaquinha pro Volta Redonda. Que história é essa? É o medo, né? É o ditado, né? Tem que respeitar o papai. Vem cá, o que você tava falando aí? Tu parece uma... pode falar mesmo? Obrigada. Tipo... É gostoso, meu. Isso, gente. Eu sou modelo. É a maior fã essa aqui, né? Anota aí. Vou pegar essa passada aqui. Pega. É isso. Olha só, Julinha. Se você não tiver o seu time aí como campeão do Cariocão, o Flamengo, você vai arrumar uma namorada ou um namorado. Não importa, gente. Você viu, já tá certo. Mas você viu? O Fluminense meteu sete no Volta Redonda. Aquela menina deve ter voltado tonta. Mas pelo menos foi um esquema da prefeitura. Então ela não gastou nada pra ir de pulsão com mais 24 pessoas. É verdade. E o Flamengo ganhou do Vasco, né? Mais uma vez. Três a um. Pedro fez dois gols. Gabigol ficou no banco. E o bicho tá pegando lá, viu? Só que não adianta se enrolar, não. Agora chegou a hora do Capetinha. Pergunte ao Capetinha. Ele tenta enrolar. Ele vai enrolando. Viu, Salgadinho? Já tava arruindo minhas unhas ali que eu fico nervoso quando vê esse quadro. Vamos conversar o Pergunta pro Capetinha pelo Salgadinho. Salgadinho, manda uma pergunta pro Edilson. Vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Até das antigas. Corta o microfone, Edilson. Não, não. Então corta, corta, corta. Se fosse você indo pra final agora, Capetinha, ter concentração? Como é que é? E no meio da concentração festa, como é que é? Não, rapaz. Deixa eu te falar. Eu nunca fui de fazer festa sem concentração. Concentração serve pra gente ali, ó, pensar no jogo, tá? Agora, depois do jogo, pai, ganhou. Esquece. Eu acabava com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Salvador, com todo mundo. É verdade, pai. Ganhou, tá feliz. Agora, se perdeu, o bicho pega, hein? A torcida, todo mundo em cima. Não é fácil. A torcida do Coringão, você sabe como é, né? Segretinho, obrigado. E também você não me deixou na furada, hein? É isso aí. Galera aí de casa, então, agora pelas ruas do Brasil. Perguntei pro Capetinha. Tá, paradinho, né? Ô, Pedilson, e aí, o que vem primeiro? O Hexa ou o Mundial do Palmeiras? Fala aí. Agora eu quero ver. Eu tô torcendo pra não ouvir nenhum. Falando em Palmeiras, Tucci, corta. O Tucci tava em Palmeiras e Ituano, roda, pra não dar margem pra nada. Antes que você não se prejudique. Direto do Allianz Parque, fala Palmeiras. Fala, Palmeiras. Tô animado, tô na esperança, o Ituano vai ser amassado hoje. 4x0, 3 doente. Mas você tava com medo não se for pros pênaltis? Que nada, c***. Aqui na Corinthians não. Xiii! Fala, galera do Galera! Vamos pra mais um jogo. E, pô, por incrível que pareça, não tá chovendo hoje. O que tá acontecendo aqui? Ah, tá gelado, tá gelado. Ah, tá gelado. Apertou, hein? Pedra vencendo. Tava gostosinho. São Pedro, né? São Pedro, né? Que vai chover. E aí, ó, mano? Tá lotado. Domingão de sol. Rapaziada por aqui. Vamos pegar uns palmeirenses por aqui. Pra trocar uma ideia. Se eles estão confiantes pra esse jogo contra o Ituano. Que eliminou o Corinthians, hein? Rivaldo Palmeiras. Nos pênaltis. E hoje a gente vai assistir no campo, mais uma vez. Sem chuva! Olha a chuva! Cê é louco! Ah, já tamo lá na chuva pra se molhar, né, moleque? É palmeirense, né? Tá com mar. Tá calor pra caramba. Ixi, aí não tem como. Mano, pra mim hoje, tranquilo. Amasso. Devagar, que os caras bateram nos gambás. Ó, rapaziada, ali é a entrada dos torcedores. Tá vendo escrito lá, ó, superior. E aqui, onde tá a polícia, é onde eu vou entrar. Aí, ó, tá vendo? Por detrás da viatura da polícia, ali eu entro e vamos para o campo. Essa aqui é a nossa entrada, onde a gente vai fazer o nosso credenciamento pra poder ter acesso no campo. Ó, peguei a minha credencialzinha, tá vendo? E aqui, ó, é onde o pessoal fica esperando. Aqui tem uma miniatura do Allianz Parque, tá vendo? E agora, vamos ao momento de entrar em campo. Vamos lá! Vamos entrar. Pô, solzão. Hoje tá muito bonito, véi. Lindo demais, véi. Que isso? 2 a 0, palmeiras. Cabeça fria, coração queijo. Abel Ferreira é palmeiras. Nem se como a gente. Desse lado aqui tem um vidrinho. Aí do outro lado tem outro vidrinho. E aqui tem um caminho. Eu não faço ideia pra onde vai. Pode ser uma caverna. É pra entrar ambulância, gente. Tem que ter ambulância nos jogos. Cala, nem se machuca. Ah, é? Ó, os jogadores reservas, eles treinam aqui. Enquanto os titulares estão lá do outro lado, tá vendo? Ó, os craques da bola aí, ele vai embora. Esse aqui é um dos setores mais caros do Allianz Parque. O pessoal assiste o jogo, costuma assistir o jogo sentado. Mas aí você vai andando um pouco pro lado. Aqui o pessoal já assiste o jogo tudo em pé. Na maioria do estádio é assim. Muito legal pro Maçom do Ituano hoje. E tá jogando no 11-0. 11 jogadores atrás e 0 na frente. E ainda não super certo. Eliminou o Corinthians, é na Alquimica Arena. E agora tem que eliminar o Palmeiras também. Ó o Sonny aqui na minha frente, ó. Olha as pernas do maluco. Oi, Zazard, Paulo. Já tem o curto. Vega, ó a bola vai vir, ó. Ai, ai, ai. Nossa, o Felipe destruiu a cadeira. Fim de primeiro tempo, jogo cansado, hein, cansado. O Palmeiras até criou mais, mas o Ituano tá jogando naquela formação 11-0, né. E fica todo mundo lendo o gol, ninguém sai. E não criou nada, enquanto o Palmeiras tentou criar. Mas não dá, não dá. Todo mundo atrás, é muito difícil. Então tá 0-0, o jogo tá bem fraquinho. Vamos no segundo tempo, vamos ver se melhora quem sai classificado pra final do Palmeiras. É muito difícil esse segundo. O Henrique tirou o piscopamento, sério, louco. Vem cá, Rafael Veiga, no levantamento, que chega, subiu, gostava, vende, abraçou o Palmeiras. É um jogo, não sobrou o piscopamento, né. Não sobrou o piscopamento. É um jogo, não sobrou o piscopamento. Gol! Gol do Palmeiras! Moriu! É um jogo do Palmeiras! Zaguei no atinê na beira, zaguei no atinê, mano. Gol, gol, gol. Ele está enxergando o bar, não é preciso. Gol, confirmado. É gol, não tem erro. Gol do Palmeiras, 1 a 0, rumo à final do Paulista. Olha a tatuagem do Gandulo. Gandulo é posto palmeirense aqui, essa panturra aí, hein. Posto palmeirense. Olha onde está, olha o Rony, olha o Rony. Eita, p***. Como assim? Caraca do gol, meu Deus, olha o fuga do peito. Eu estou cansado, velho, não é possível. Hoje, maior sol, impossível chover, impossível. Mano, eu chamo o chuveiro. Eu chamo o chuveiro e hoje eu não trouxe a capa. Então é a raiz, raiz. Vai acompanhar a vitória do Palmeiras, rumo à final do Paulistão, tomando chuveiro. Vamos que vamos. Ah, está gelado, está gelado. Ah, está gelado. Agora apertou, agora apertou. Apertou, hein. Pedra, aperteu. É louco, irmão. É isso, moleque. Estava gostosinho. Olha a chuva. Você é louco. Ah, já estamos na chuva para se molhar, né, moleque. Vamos para cima, porco. Olha isso aqui, ó. Amarelo, p***. Vamos para cima, porco. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que não vai sair mais gol, não. Eu acho que não vai sair mais gol, não. Eu acho que não vai sair mais gol, não. Sete minutos para a gente se ferrar. Tem uma pneumonia. É brincadeira. Juntou sete minutos. Só que ficou uma chuva, né? Sem saco. Ficou sem saco. Amendoim molhado. Devo. E o Palmeiras está na final do Paulistão pelo quarto ano consecutivo. Ah, o Palmeiras está clasificando para a final do Paulistão. É isso aí, Tute. Parabéns, Palmeiras. E parabéns, Tute. O Tute tem um ponto de vista dos jogos impressionante. Ele assiste do lado do jogador. Eu quero saber o que está acontecendo ali. Qual o esquema que ele tem. É impressionante, cara. Porque ele tem que me levar, viu, Tute? Para eu ter esse prazer de ver todos os times agora que vão disputar a final do Paulistão. Porque eles não têm mundial, mas eles vão ganhar o Paulistão, algum deles, né? Mas, enfim, vamos. Alguns vezes são dois, né? Afinal... É, mas vamos parar de falar besteira. Vou te levar para você assistir lá o jogo do Corinthians. Sabe aonde? Lá em cima, mamãe. Lá em cima, no meio da gaviões. Ainda bem que não é na sua casa, né? Mas tudo bem. Gente, o Tortorelli, maravilhoso, nosso repórter, roteirista, ele foi lá conversar com o Danilo, que é mais conhecido. Danilo não. Zidanilo. Zidanilo. Exatamente porque ele é igualzinho o Zidane, só não dá cabeçada. Ganhou tudo no Corinthians, tudo no São Paulo e agora é técnico do Sub-20 do Corinthians. Olha só. Fala, galera do Galera. No futebol brasileiro tivemos sempre muitos craques. Alguns não conquistaram títulos, mas esse cara que eu vou entrevistar, rapaz, o cara tem mais faixa que múmia do Egito. Ele é um grande vencedor e agora está com a sua carreira de treinador. Estou falando dele, Danilo ou Zidanilo. Bem-vindo ao Galera Esporte Clube, velho. Valeu, um abraço. Muito bom estar participando com vocês aí. Zidanilo. Você curte esse apelido? Você fica pistola? Como é que surgiu essa parada do Zidanilo? Não, tranquilo, isso é um carinho do torcedor, né? Na época eu estava no São Paulo ainda. A cidade do São Paulo colocou isso aí em mim, um apelido comparando ao Zidane, né? O estilo de jogo assim acabou pegando. Você nunca deu cabeçada em ninguém pelo seu estilo de jogo. Não, não, não. Era o mais tranquilo. E você falou do São Paulo. Como é que foi isso? Você foi ídolo do São Paulo e você, ídolo do São Paulo, chega ao Corinthians. Quando você chega do Corinthians, ídolo de um rival, teve alguma, você sentiu alguma rejeição ou foi tranquilo logo de cara? Não, foi tranquilo. Eu também sempre fui um atleta que sempre respeitei todos os clubes, né? Mesmo na época eu jogando pelo São Paulo, eu fiz gol contra o Corinthians já também. Sempre comemorei da melhor forma possível, sempre respeitando o adversário. Eu fiquei três anos no São Paulo, né? Onde a gente foi campeão de tudo ali nesse período. Mas eu fui para o Japão, né? Fiquei três anos no Japão, então eu acabei desvinculando um pouco, né? E quando eu apresentei no Corinthians, mas com certeza o torcedor ficou meio desconfiado no início. Sete títulos estaduais, duas libertadores, dois mundiais, quatro campeonatos brasileiros, Recopa Sul-Americana, enfim. Você ganhou tudo. Eu queria uma dica sua, porque é o seguinte, depois que o Corinthians ganhou em 2012, nenhum sul-americano consegue mais ganhar do europeu. Aí você ganhou do Liverpool pelo São Paulo, que o Flamengo não conseguiu, do Chelsea pelo Corinthians, que o Palmeiras não conseguiu. E tem uma dificuldade do sul-americano chegar e encarar um time europeu. Qual que é o segredo de chegar na final do Mundial, você que teve duas oportunidades e ganhou as duas, de encarar os caras, cara? É diferente? Como é que é essa parada? Eu agradeço a Deus de ter feito parte desses dois times, né? Esses dois times que eu joguei aí, que eu fui campeão, eram times muito bons, né? Então a gente acabou superando eles lá. Agora uma saia dos dois times. Entre o São Paulo 2005, o Corinthians 2002, 2012, se fosse encarar, se estivesse utopicamente esse jogo, quem que você acha que tá mais preparado? Que time você acha que tinha mais qualidade? Isso, quer me colocar numa fria aí. É, eu quero. Os dois times é bom, empatavam um a um. Boa, você saiu bem. Agora é o seguinte, a posição que você conhece, que você brilhou. Você é aquele meia clássico, 10. Hoje, realmente, poucos times têm. O que você atribuiu a essa carência do meia clássico? O que eu vejo aqui, até nas categorias de base, é difícil aparecer aquele camisa 10, aquele cadenciado que cadencia o jogo, que não é tão rápido assim, mas é muito inteligente, né? E hoje em dia também o esquema tático, né, que a maioria tá usando hoje em dia mudou muito. Hoje em dia joga três atacantes, três volantes e sem esse meia. Muitas equipes jogam assim, né? Mas na base você tenta preservar essa espécie em extinção que é o meia, né? Pra quem não sabe, Danilo técnico do Sub-20 do Corinthians. Qual que é o estilo do Danilo técnico? É, eu gosto de time mais organizado, né? Meu time é sempre organizado, cada um tem seu posicionamento, cobre bastante deles, né? Se desorganizar fica tudo ruim, então é uma coisa que a gente procura treinar bastante aí pra que chegue nos jogos e bem. Seleção Brasileira tá sem técnico, muita gente defendendo técnico estrangeiro, Ancelotti, enfim. O que você pensa, você tem algum nome que você acha pra esse momento da Seleção Brasileira? O Abel tá muito bem, gente, na minha opinião. Ele vem fazendo um grande trabalho, né? Eu acho que tem que, que Seleção tem que ser quem tá melhor no momento, né? Eu acho que é mais por aí. Agora pra gente encerrar, quem que é o jogador que você conviveu que era o mais resenha? Hoje em dia todo mundo vai e conta história. Quem que é aquele cara que não deixa ninguém quieto? Aquele que tá sempre, é sempre enchendo o saco da galera em geral ali? Olha, eu peguei uns aí que é duro, viu, velho? E eu sempre sou muito quieto, muito calado, então eles não brincavam muito comigo, não. Mas é demais, ó. Eu peguei São Paulo, Aloysio e Souza, que é demais. Ela zoava todo mundo do grupo. E aqui no Corinthians, Fábio Santos e Sheik. Também era difícil, viu? Eles gostavam da bagunça. Engraçado que todo mundo que vem aqui tem uma história com Edilson. Nossa, a minha história com o Salgado é antiga, pai. Lá ele, né? Tipo assim. Não, mas é, mas é mesmo. Uma vez nós pegamos a fome com o jogo, acho que é do Alexandre Pires, né, velho? Lembra, velho? Nós pegamos o voo eu, você, Marcelinho e Vavá. Foi meio Vavá. Olha isso, galera, velho. Rapaz. Cara, formação de quadrilha dentro do avião. Eu só andava com os caras, rapaz, você quer roubar o solo do cara, velho? Rapaz, você tá demais, viu? Você viu que depois foi ele, né? É, Salgadinho. Eu tô ligado nele, viu, velho? Tô ligado nele. O sonho do Edilson é fazer esse solo. O dia que ele fizer esse solo, amigo, ninguém vai aguentar. Curso pra ele, eu vou fazer o curso do cavaquinho pra ele. Ô, Salgadinho, aproveitar que você tá aqui, você e toda a nação aí do pagode, por favor, vamos fazer uma vaquinha e dar um cavaco novo pro Edilson. Mais um? Ele quebrou um, faz três anos que ele tá com o cavaco quebrado e ele vem com a prece do cavaco. Mas tô precisando mesmo, viu, senhora? Chegou a hora, já dei tanta coisa pro Salgadinho, né, Salgadinho? Já dei aquelas menininhas que na época você não era casado. Rapaz, não cavada, por favor, não pergunte ao cabentinho. Tem um cavaco pra você lá, tá reservado. Ô, Edilson, na sua época, quem ficava manjando no vestiário aí, sem pipocar? É o quê? A gente tava falando aqui com o Salgadinho, eu nem ouvia a... Quem ficava manjando no vestiário? Rapaz, deixa eu te falar. Até gaguejei, viu, Anderzinho? Deixa eu falar onde é que eu tô aqui, né? Aqui, é, tô aqui mesmo. Rapaz, o treinador, quando entrava no vestiário, a gente gritava logo, fiscal! Sabe o fiscal? A gente ficava fiscalizando a gente pelada, né? Vários treinadores. Por quê? Não é mesmo? Tem treinador aqui. Professor também? Tem professor? Eu não vou evitar ele, não. Senão nem vai dizer logo que foi ele. Roda a próxima pergunta rápido. Fiscal não entra no vestiário. Então, Edilson, qual é o sentido da vida pra você? Me responde aí. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. A minha vida só tem um sentido, fazer o bem a todo mundo, rapaz. Sou o cara do bem, alegre, feliz, tô sempre assim. E passo isso pros meus amigos. É ou não é, rapaziada? Eu achei que o sentido da sua vida fosse eu. Também, né? Mas tudo bem, tá vendo, gente? É assim que você... Ei, tiro ouro, ei, tiro ouro. A bola vem pingando, Edilson. Esses meninos estão muito retados, já tô ligado neles. Próxima pergunta. Puta, tem uma vergonha, mano. E aí, Edilson Capetinha? Tamo junto, meu irmão. Nós é Coringão também. Quem jogou mais na final do Mundial de 2000 que você deitou no zagueiro, que eu nem sei o nome lá? Você ou a Nelka do Real? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. O nome dele é Karen B, né? Karen B, Karen B, sei lá. Rapaz, você acredita que uma amiga minha encontrou ele na final da Libertadores? Na final da... Da... Como é? Da Liga, da Liga, da Champions. Final da Champions. Eu tô com coisa com a Libertadores. E mostrou uma foto minha no celular. Você conhece ele? Ele chegou e falou, fila da... Capetinha. Corta isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Vamos assistir uma super entrevista. Grande Luizão, Karina Batista. Foi entrevistar o Luizão que, de acordo com a boca miúda do futebol, do meio do futebol e do pagode, dizem que ele é o maior campeão do mundo de drink. Roda. Vamos estrear um quadro novo junto com você. O Raul Gil... Pode falar o nome, produção? Raul Gil. Ele tem pra quem você tira o chapéu. Eu gostaria de saber quem sentaria na mesa do boteco com você. Tem algumas cartas. A produção já embaralha... Aí lá balha... Aí lá balha... Aí lá baralhou. Eu embaralhei aqui. O que diz, Capetinha? Senta na sua mesa? Ué, relógio. Senta na minha... Senta na minha... Senta na minha... Senta na minha... Senta na minha mesa, na minha casa. Senta na minha... Senta na minha... Ai, esse daqui eu tenho certeza que senta. Só que ele não ia vir beber água não, tenho certeza. Esse daí a gente tem que ir aqui pro bar da Marcia, lá em Atalaia, lá. Eu fui lá pra casa, lá pro... Pra Atalaia, né? Era pra ficar três dias, acho que uns sete. Aí tinha um bar da Marcia lá, né? Aí, poxa, eu vi lá, poxa... Eu olhei pra cima assim... Ó, Nijirô, sete reais. Eu falei, ô, Xulapa, vou morar aqui, poxa. O cara é fantástico, ele tem um coração maravilhoso. Ó, esse daqui, acho que você não jogou junto. Mas vamos ver se ele sentaria... Na sua mesa. Neymar. Poxa, eu não tenho relação com ele, sabe? Eu nunca tive, eu só cumprimentei, ele foi muito simpático com meus filhos. Tirou foto, sabe? Eu nunca tive uma relação. Mas é um cara que eu torço, sabe? Eu queria que ele ganhasse alguma coisa bem importante, assim, pro Brasil. Poxa, eu não tenho o que falar dele, sabe? Lógico que sentaria normalmente, o maior prazer do mundo. Deixa eu ver. O que será esse, hein? Eu não sei se jogaram junto, mas vocês têm várias passagens de clubes parecidos. Neto, craque Neto. Pô, sentaria com certeza, já sentamos muitas vezes. Já bebemos muito, já fizemos tanta festa, poxa. Agora o Neto não faz mais festa, né? Tá mais quietinho. Não, agora ele tá quieto, mas na nossa época, né? Mas o Neto, o Neto tem um coração maior que o mundo, caramba. O Neto ajuda muita gente, é um cara maravilhoso, pô, conhece a família inteira. Um cara que você senta a hora que ele quiser. Vamos ver. Titi. Eu tive um problema com o Titi, lá no Grêmio, assim. Menos um, que pelo menos ele teve, porque era só amigão de todo mundo, pelo menos teve. Não, pra gente sentir que você é humano também, né? Dá umas tretas de vez em quando. Eu tive um problema com ele, mas assim, não tem por que não sentar, cara. Porque o problema você pode, você supera. E aí, eu acho que, e também era começo da carreira do Titi, eu entendo ele hoje, sabe? No Corinthians, ele tava lá no Corinthians, não? Onde vocês... Eu tava no Grêmio, é, entendeu? Mas, poxa, outro dia eu tava até, eu dei uma entrevista meio mamada, falei, peço desculpa pra ele. Mas assim, não é um cara que não... Na vida a gente também tem que saber perdoar, cara. Tá tudo certo. Pra mim, não senta quem quiser na minha mesa. Só tem que ajudar a pagar a conta, né? Casão, casa grande. É, oito vezes oito. Senta ou não senta? Cara, eu não... Eu tive com casa grande, acho que uma vez ou duas. Eu acho que às vezes ele fala coisas desnecessárias, sabe? Assim, que não precisava falar. Mas, poxa... Ele é amigo da família do Magrão, né? Do Sócrates. Poxa, então vai sentar, porque eu convivo com a família sempre. Vai sentar na minha mesa, sem problema. Luizão, muito obrigada por esse papo. Foi sensacional. E o Galera Esporte Clube... E o Galera Esporte Clube é a sua casa. Obrigado, é um prazer. Um beijo pra vocês. Sempre à disposição. Agora vamos beber nossa água aqui. Achei que ia tomar uma com o Luizão. Pô, pega assim, ó. Então tem a serra. Rapaz, a Karina bebendo água, hein? Com o Luizão. Queria agradecer ao Luizão, né? Luizão, nós moramos juntos, sabia, Andresinho? No Guarani, a gente começou junto. Quarto número um, embaixo da arquibancada. Moramos quase um ano e meio juntos no Guarani. Você tem história com todo mundo, né? Inclusive com a nossa próxima entrevistada. Rapaz, a Natália Glint, que é a nossa próxima entrevistada, eu levei ela pra fazer um contrato que ela tinha 11 anos e jogava tênis. É mesmo? É, ela é craque no tênis. Mas então, como que ela cruzou a sua vida? Rapaz, a gente morava no mesmo prédio, né? Lá no Oceanfront, lá no Rio de Janeiro, era porta com porta. E eu treinava tênis também com ela. Ela já era campeã. Rapaz, não. O Edson viu só no tênis. Eu conheço todos os 89 anos, né? Eu conheço todo mundo. O pai sabe, o pai sabe. Eu conheço todo mundo, pai. A Natália Glint agora é craque em tudo o que ela faz. É no tênis, é no beat tênis, é no futebol. É uma menina muito especial. É a Gila Malak, hein? É, exato. Chama aí essa matéria aí. Vai, vai, vai. Chama aí. A gata é simplesmente a rainha das areias do Rio de Janeiro, dona de toda habilidade do mundo. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Natália Gittler, a mulher é braba. E hoje a gente veio aqui no CT dela conhecer um pouco mais sobre a sua história. E claro que eu vou tentar roubar só um pouquinho, pegar assim só um pouquinho dessa habilidade toda que ela tem. Futebol, tecbol, tênis, surf. Cara, tem algum esporte que você não é boa, que você não sabe jogar? Ah, eu não quero dizer que eu sou boa. Quer dizer que eu me arrisco em tudo, né? Eu curto muito. Sou, assim, apaixonada por esporte. E aqui é a minha casinha, né? Eu amo. Futebol é meu 0-1 hoje em dia. Obviamente tem o tecbol que tá quase juntinho ali. Mas eu sempre tô nativa e curto muito esse lifestyle. É muito legal que você conquistou, né? Um respeito nesse mundo que é bem masculino ainda. E isso provavelmente tem muito a ver com a sua infância, com seus irmãos, né? Que já te incluíram desde cedo. Com certeza. Eu acho que o fato de ter o apoio dos meus irmãos que são homens, né? Faz eu pensar assim, eu posso jogar entre eles, né? Eu posso competir com eles. E eu acho que realmente todo mundo pode, né? Então é algo que tem que ser cada vez mais normal. As meninas até hoje em dia me agradecem muito. Falando, poxa, me ajudou muito a eu mostrar também que eu consigo estar entre eles. E isso me faz muito feliz de ver. Porque de fato eu acho que a sociedade tem que ser mais aberta a ter as mulheres inseridas dentro dos esportes, dentro dos trabalhos. É no geral, né? E isso ajuda muito num todo. Conta pra gente, desses caras aí, desses caras grandes, Ronaldinho, Neymar, esses caras pequenininhos, Romário, que você costuma jogar. Quem tomou a maior surra sua assim na vida? Eu. Ah, é difícil. É difícil falar porque eu jogo muito com eles, né? Quando eu jogo, eu não jogo contra. Assim, as vezes que eu joguei com Romário, Ronaldinho, Neymar, a gente jogava do lado, a gente não jogava contra. Ajuda muito porque eles são uma potência, né? São homens, assim, que fazem um trabalho incrível, são muito grandes. Então eu sou muito grata a gente ter tido a oportunidade de jogar com eles e eles elogiarem o meu trabalho, o que engrandece tudo e ajuda todo mundo. Porque eles veem que, todo mundo vê que a gente pode jogar até com eles. Até mulheres podem jogar com eles, eles respeitam demais e apoiam sempre. Vamos ver o que vai sair disso aqui, é que eu quero aprender alguma coisinha aqui hoje. Então você vai sair hoje, você vai aprender um pouquinho. Tá bom, então vambora. Nath, fala pra gente desse seu novo projeto, sua nova casinha, CT Natália Guitler, conta pra gente. Felizes demais, conquistando um sonho. A gente tá muito feliz, tô muito feliz com a minha equipe, com os meus professores. A gente dá muita atenção aos alunos, a gente quer realmente que eles evoluam, que eles melhorem, que eles se sintam em casa. Vai sair um monte de Natália daqui, hein? Vai sair. A ideia é essa. Salgadinho, já deixa Instagram, contato, fax, o que você tiver. O rapaz, deu a do fax pra contar aqui, que eu nem vou contar. Mas o Instagram é arroba salgadinho mesmo, vai lá. Até marquei vocês. Eba! Beleza, é bom que eu ganho os seguidores aí. Tá bom, galera. Ô, Salgadinho, essa música aí levanta até hoje de fundo, hein? Essa música é meio do André Renato, que é filho do Sereno, no fundo do local. E fizemos homenagem ao samba, pra gravar lá na casa do Salgado, você precisa ir. É, não, você já me convidou. Por favor! Convidado, próxima gravação. Todo mundo já foi, menos eu. É, mas era pra você ter. É por isso que ainda não estou. Tinha levado a galera, hein? Agora vai estourar. Quando eu chegar lá, vai estourar, pai. Tinha que ter levado a sua namorada, né, Fernando? Por favor, pagar uma cervejinha para mim, uma coxinha. Rapaz, a Fernanda namora comigo, só ela que não sabe. Todo mundo. Ele tá querendo aliviar a barra dele, né? Quem quiser escutar a música, versão completa, show novo, Salgadinho, é só entrar no Instagram, contratar um show e papapai, papapu. Vai no YouTube também, tá quase com 100 mil, que era a plaquinha do 100 mil, cara. Ai, bom demais. Falta pouquinho, vai lá, cantor Salgadinho Oficial, tá tudo lá. E quem é Inaraí? É Inaraí, cara. Era uma Inaraí sua, Inaraí, na época? Não, era Inaraí de uma pessoa. Essa música é mó polêmica, essa música. Ah, então não vou entrar nessa polêmica. O Galera Esporte Clube vai ficando por aqui. Ah, não acredito. Passou rápido, hein? Passou rápido demais. Pelo amor de Deus. Quero agradecer a Salgadinho e essa banda, esses meninos, ela, diva maravilhosa da voz, você então. Salgadinho, você tem muita história pra contar e compartilhou aqui com a gente. A gente fica muito honrado, viu? Tô bem honrado aqui. Obrigado a esse time maravilhoso aí, o time de vocês também, só craques. Valeu, André, valeu, Edilson, valeu, plateia. Estamos aqui apresentando o nosso melhor. Isso. E, ó, vamos, meninos, nos despedir com música? Com música? Com dança? A dança do Edilson. A minha dança? Oh, eu tô deixando você bem soltinha, porque você tá demais, você tá linda hoje, viu? Gostou. Pode dizer que eu tiro o olho, vou já dizer a vocês, hein? Ela tá demais, ela tá demais hoje. Obrigado, viu, gente? Andrezinho, voltou, né? Voltei. Um beijo aí pra todo mundo. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, pelo... Todo mundo que acompanha a gente às segundas-feiras aí. É um prazer enravar estar com vocês. Um beijo no coração, tá bom? Tentamos trazer um pouquinho de diversão aqui, uma coisa leve, música, o esporte por um outro ponto de vista. Espero que chegue bem na casa de vocês. Um abraço e vamos... Boa noite! Salgadinhos! Sou na caixa! Sou na caixa, mãe, né? Isso aí, garota!